Primeiro livro das crônicas dos reis, capítulo de número 4, versículo de número 9 e o 10. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores dei a luz. Porque Jabes invocou o nome do Senhor de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares ou amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Louva a Deus. Quando eu aqui cheguei, pastor Aloysio estava falando sobre propósitos, sobre pedidos, sobre respostas de oração. E ouvi alguns depoimentos. A história de Jabes é aquela história que encanta. A história de Jabes pode se colocar um tema, eu coloquei os cinco pedidos de Jabes, mas poderíamos colocar dando a volta por cima, poderíamos colocar virando o cativeiro. Nós encontramos tantos personagens na Bíblia, como José, Abraão, Salomão, Davi, Paulo e outros nomes, que foram destaques por um bom tempo e uma longa história, porém Jabes é mencionado em apenas dois versículos da Bíblia Sagrada. É interessante que o escritor ele está escrevendo os descendentes de Judá, mas de repente o Espírito Santo, o autor, o Espírito Santo fala para ele, para aqui e fala de Jabes. Jabes é um exemplo tremendo, quase como um anônimo na Bíblia Sagrada que mostra uma determinação tremenda. Eu gosto disso, eu gosto de observar a vida de Jabes e ele tinha um significado em seu nome que isso lhe causava tristeza. A mãe colocou porque Jabes quer dizer causando-me dor. Ela tem um parto difícil, ela tem um momento difícil no nascimento desse menino e ele então nasce e ela coloca Jabes. Jabes tinha tudo para ser o patinho feio da família, a ovelha negra. Jabes tinha tudo para ser aquele que era o pior de todos, o desgarrado, o mais pobre, o mais miserável, o coitadinho, como alguém diz. Porém Jabes recebe os mesmos ensinamentos que seus irmãos receberam. Havia uma lei em Israel, Deus havia dito para todo israelita que o filho desde pequeno deveria ouvir sobre os feitos de Deus, que os filhos deveriam ouvir sobre a grandeza de Deus e o que Deus fez. Prova disso é que Deus mandou parar no meio do Jordão, juntar doze pedras do meio do Jordão para levar para a terra prometida, porque Deus disse será como testemunho para as gerações vindouras. Todo filho que perguntasse pai para que e por que essas pedras, o pai deveria dizer foi Deus quem nos trouxe do Egito, passou o deserto, abriu o Jordão para nós passarmos. O livro de Deuteronômio vai dizendo que o pai deveria enculcar isso na cabeça da criança, ensinar o caminho, mostrar quem era Deus, contar as histórias de livramento e da libertação, desde a Páscoa, desde o cordeiro morto, desde as pragas que aconteceram, e Jabes foi ouvindo junto com seus irmãos, tudo isso, tudo isso, tudo isso. Aí o versículo 10 começa dizendo, Jabes para analisa e fica pensando, mamãe contou que Deus mandou no Egito as dez pragas, castigou o faraó, seu exército, seu povo, mamãe contou que Deus abriu o mar vermelho, aonde não tinha ponte, aonde não tinha solução, ele abre o povo, passa com os pés secos no mar, 15 a 16 quilômetros aproximadamente. Mamãe contou que quando chegou do lado de lá, uma menininha de 93 anos, chamada Miriam, pula e dança e toca tamborim dizendo, o Senhor lançou no mar faraó os seus cavaleiros, e ele vai ouvindo isso, mamãe conta que as águas eram amargas, mas ele as transformou em águas doces, e todo o povo bebeu. E aí a mamãe conta que mais de dois milhões de pessoas passaram o deserto, e Deus sustentou este povo, e aí você fica pensando, Dois milhões de pessoas consomem quantos mil litros de água por dia, no deserto Deus manteu este povo lá, quando quiseram carne Deus mandou, e os esganados comeram até sair pelo nariz, quando queriam pão não tinha panificadora, mas Deus mandou o maná do céu, e eles comeram à vontade, mamãe contou também que quando o sol era forte, uma nuvem chegava, e era Deus na nuvem para proteger seu povo, ela contou também que quando a noite chegava, a temperatura muda bruscamente, então ele se transformava numa coluna de fogo, clareava o acampamento de Israel, outra coisa que Jabes soube, era que os sapatos não se gastaram, as sandálias, e os vestidos também não, e aí eu fico pensando, bem, não tinha loja de departamento, não tinha Havan, não tinha essa Renner, não tinha nada disso, não tinha ninguém para fazer roupa, então o que aconteceu? Eu me arrisco a dizer, porque eu creio nesse Deus, pastor, o que acontecia com o chinelinho, na menina que tinha oito anos, como esta que testemunhou aqui, e quando ela fez dezesseis anos, o mesmo chinelo, o mesmo chinelo, ela não tinha uma coleção de rasteirinha, que poderia escolher qual é a mais lindinha para mim andar hoje, era aquela única, então como é que o pé de uma criança de oito anos calçou uma sandália, depois aos dezesseis, eu tenho certeza que o pé crescia, a sandália crescia também, a menina crescia, o vestido crescia também, ele deu manutenção a esse povo no deserto, e quando chegou diante do Jordão, mamãe contou que os sacerdotes colocaram a planta do pé na água, que estava em enchente, momento de cheia, Deus parou as águas que vinham de cima, e essa daqui foi embora, e todos passaram, Jabes, para para ouvir isso, chega a uma conclusão, é para ele que eu vou pedir, você está entendendo? É um Deus que faz tudo isso, eu não vou ficar calado, eu não vou ficar prostrado, eu tenho tudo para ser um nada, mas diz a Bíblia, então invocou o Deus de Israel, é isso que me chama a atenção, que ele parou para pensar nos feitos de Deus, não pode ser outra coisa, ele pensou, e a Bíblia diz, e ele invocou o Deus de Israel, vamos mudar o cativeiro, vamos, ei, eu paro um pouco aqui para aplicar um pouquinho na sua vida, pare para pensar em tudo que Deus já fez, ai, mas eu não conheço, conhece sim, você conhece pessoas a sua volta, mas eu não lembro, então vai para a Bíblia Sagrada, e vai ver o que Deus fez, ele pode fazer na sua vida também, na minha vida, e ele faz o primeiro pedido, invoca dizendo, eu quero a tua bênção, ah, pessoal, estou tão acostumado a ouvir bênção toda noite, todo dia, que eu acho que nem dou mais bola para isso, ei, você não sabe a força que tem a bênção dele, eu quero que me abençoe muitíssimo, é interessante isso, não, não, ser bem sucedido é uma coisa, ser muito abençoado é outra, ele não quer ser apenas bem sucedido, ele queria a bênção antes de ser bem sucedido, e é interessante que ele quer a bênção, assim como Jacó, que está agarrado ao anjo no Val de Jaboque, ele sabe que tem que mudar de vida, as coisas estão difíceis, não dá mais para continuar mentindo, não dá mais para continuar com inimizade com seu irmão, não dá mais para continuar fugindo de seus erros, e de seu mau caráter, eu preciso de uma mudança, e ele disse, eu não vou largar se não for abençoado, Jabes está dizendo, eu quero a sua bênção, pastor, eu não ligo muito não, ei, sabe aquela bênção que o pastor dá no final aqui, pastor já explicou isso, a bênção apostólica, ei, isso é forte demais, ah, mas não, ei, a bênção de Deus não tem para ninguém, pastor, eu estou com medo, porque falaram que pegaram uma roupa no varal, e levaram para fazer um trabalho, ei, você tem a bênção dele? então descansa, ah, meu Deus, apareceu um sapo com a boca costurada no meu terreno, e agora, lá na minha calçada, pastor, você foi abençoado, descansa, não, mas a Bíblia diz, que assim como um pássaro a vaguear sozinho, maldição sem causa não se cumpre, eu vou te explicar, Balaão é contratado para amaldiçoar Israel, Balaque paga ele, dá presente para ele, e ele levanta a mão, pronto para amaldiçoar, e toda vez que ele levanta a mão para o arraial de Israel, para amaldiçoar, ele abençoa, aí o Balaque diz assim, eu estou pagando você para amaldiçoar, e você está abençoando, eu não estou gostando desse negócio, não aí, vamos mudar isso aí, ele diz, está bom, eu vou tentar de novo, quando ele levanta, ele profetiza a bênção, aí ele chega a uma conclusão, ele diz assim, ei, eu não consigo amaldiçoar quem ele decidiu abençoar, você está entendendo aí? não dá, se ele te abençoou, pode jogar um nome na boca do sapo, pode pegar terra de sepultura, pode fazer o que quiser, pode jogar praga, ele te abençoou, se você não sair da presença dele, porque se você sair, você dá legalidade, eu dou legalidade, aí a maldição vem, foi o que aconteceu com Israel, quando ele ensinou o tropeço aos filhos de Israel, porém, se eu me mantenho fiel, não tem, pastor, mas eu sou do signo de leão, tem nada a ver, mas eu sou do, ou do ares, do sagitário, nada a ver, é mesmo? não, mas ô, pastor, o que eu faço? não te preocupa, salmo 91, e não é só pra você abrir lá na casa, deixar lá, 91, já amarelou a página, tu não sabe mais o que fazer, porque já amarelou de tanto tempo, que está aberta ali, não, você precisa ser fiel, porque ali diz mesmo, aquele que habita no esconderijo do altíssimo, a sombra do onipotente descansará, ei, Deus está nos fazendo a promessa, ele toma posse disso, e disse, eu quero a tua bênção, não dá, não dá pra viver sem a bênção dele, a primeira coisa, antes de qualquer posse, antes de qualquer bem material, eu quero a tua bênção, aí ele continua dizendo, eu tenho mais, eu quero que tu amplies o meu território, eu quero que tu amplies os meus termos, já havia sido conquistado muitas terras em Israel, as tribos já haviam conquistado, alguns foram cedendo para os cananeus, e fazendo aliança, desagradando a Deus, mas Jabes está dizendo, esse pedacinho que eu tenho aqui, o pouquinho que eu tenho, eu quero ampliar, Jabes aqui não é uma apologia ao materialismo, e nem a teologia da prosperidade, não, ele está dizendo, Deus pode me dar um pouco mais, Deus pode me abençoar, e ele faz isso, por isso quando você orar, não diga para Deus, Deus me dá, nem que seja caindo os pedaços, não, não faça isso, você está fazendo um propósito, confia que ele é capaz de te dar, ele é capaz, Deus me dá um carro, Deus, nem que seja caindo os pedaços, daí você tem um carro caindo os pedaços, vai reclamar, dizendo, essa coisa não anda, não liga, não, peça para Deus, e quando Deus responder, não duvide, como aquela irmã, que pediu uma geladeira para Deus, e a loja foi entregar, ela disse, não, Deus o livre, eu não vou aceitar uma coisa que não é minha, mas Deus mandou lá, e aí ela disse, não, não é, mas está aqui, a nota fiscal, está no seu nome, é da senhora, então, você precisa ter sabedoria, para receber a bênção na hora, e aí, a gente fica pensando, será que Deus tem? Tem, Deus tem para nos dar? Tem, Ele é o dono do ouro e da prata, eu sou fiel a Ele, e Ele me abençoa, eu sou fiel nos meus propósitos, e Ele me dá, e eu não paro apenas aqui, para dizer, que, essa, ampliar os termos, não apenas no sentido material, mas espiritual também, tem gente que vem para a igreja, e fica estagnado, acostuma-se, ali, é naquele lugarzinho, naquele banquinho, naquele lugarzinho, naquele mesmo, é interessante, que a pandemia, veio quebrando um pouquinho disso, já observou? justamente no lugarzinho, que eu sentava, botaram uma faixa, e agora, onde é que eu vou sentar? Onde é que eu vou sentar? Deus está dizendo assim, te mexe rapaz, te mexe, eu quero que você, saia um pouco do lugar, eu estou tão acostumado, de sentar do lado, daquela irmãzinha, que olha para mim, dá um sorrisinho, olha assim para mim, faz assim, agora Ele me botou lá, para o outro lado, e agora, onde é que eu vou sentar? Vai aumentando, amplie isso, e Deus quer que você, cresça espiritualmente, não fique só olhando para a cruz, dizendo, foi ali que Ele morreu, Ele me salvou, foi na cruz, foi na cruz, passe, depois do holocausto, tem a pia, que simboliza a palavra, mergulhe ali, vai crescendo, depois você entra, no santo, vai ter a luz do candeeiro, vai ter a mesa dos pães, da preposição, vai ter o altar da adoração, e ali você vai crescendo, vai dando mais fruto, vai frutificando, vai crescendo, na presença dEle, pastor, eu só venho na quinta, experimente vir na terça também, e crescendo, sendo abençoado por Deus, aumentando os meus limites, Ele vai dizendo, isso é tremendo, é um crescimento, eu lembro-me, na obra missionária, tinha um irmãozinho, que dizia assim, Deus, a minha casa, é a mais feia, ele orava assim, a minha casa, será a mais simples, ok, mas tinha hora, que ele dizia assim, Deus, a minha casa, é cheia de paranha, eu pensei, opa, isso é relaxamento, não é verdade, a minha casa, está com os vidros, tudo quebrado, não consertou, Deus, a minha casa, o mato, está batendo na janela, não capinou, não, não é isso que, a Bíblia está dizendo, Ele tem para dar, cuide daquilo, que Ele vai dar para você, cele, aquilo que Ele vai dar para você, e também busque, na vida espiritual, eu ainda não recebi, o batismo com o Espírito Santo, então, eu vou receber, vou buscar, eu não vou perguntar aqui, nós quase sempre, fizemos propósito, para um crescimento, financeiro, para Deus abrir porta lá, para abrir, uma vida financeira melhor, para a porta de emprego lá, agora, que grande, avivamento, se viéssemos, a igreja, fazer uma campanha, para sermos, mais cheios, de Deus, para que nossa vida, espiritual, se expanda, cresça, transborde, aí vem a frente, e a gente diz, Deus, eu não quero, nada, além da tua glória, e a tua presença, na minha vida, ele continua pedindo, e ele vai dizendo o seguinte, eu quero que a tua mão, seja comigo, interessante isso, Jabes não queria andar, vamos dizer, sem direção, Jabes não queria andar, desnorteado, ele queria, a mão de Deus, a gente sempre, que as vezes, está precisando, de alguma coisa, a gente diz assim, oh, dá uma mãozinha aí, não esquece, de falar com, o patrão, dá uma mãozinha lá, Jabes poderia, ter apelado, para seus irmãos, Jabes poderia, ter apelado, para um parente, melhor de vida, dá uma mãozinha, para mim aí, mas ele está dizendo, eu quero, a mão, de Deus, comigo, aí, ouvir assim, simplesmente, que a tua mão, seja comigo, a gente parece, que não dá muito valor, é a tua mão comigo, mas eu vou para Isaías 40, e eu percebo, no verso 12, que a mão de Deus, não é uma mãozinha, pequena, a mão de Deus, é aquela, que quando estende, nos cobre, cobre a mim, cobre a sua família, cobre o seu povo, cobre a sua vida, lá diz o seguinte, que mão é essa, pastor? as águas do universo, eu coloco, na concha, da minha mão, com a minha mão, eu estendo os céus, como cortinas, para nele habitar, eu sou aquele, que meça os céus, a palmo, aquilo que você olha, e entende como infinito, ele mediu a palmo, é ele, quem sustenta, o globo terrestre, está na palma, de sua mão, é essa mão, que Jabes está dizendo, é essa mão, que está estendida, sobre a sua vida, você crê nisso, então, toca na mão dele, aí diz o hino, segura, na mão de Deus, e vai, é essa a verdade, se, a mãozinha, do tio, do patrão, do político, não pôde te ajudar, a mão dele, te leva, a mão dele, te sustenta, a mão dele, te toca, ele vai dizendo, que a tua mão, seja comigo, e o hino 33, diz, com tua mão, segura bem a minha, e se ele segurar, não tem, para ninguém, jamais perderemos, a direção, é interessante, que ele vai dizendo, o seguinte, ele pede, eu quero ser, abençoado, eu quero, meus termos, ampliado, meu território, eu quero, a tua mão comigo, e ele vai dizendo, o seguinte, olha, o outro pedido, que ele diz, eu quero, que tu, me livre, do mal, interessante, isso, o nome, que ele, carregava, lhe trazia, dores, o nome, que ele, levava, acrescentava, dores, ele está dizendo, eu quero, que tu, tires, este mal, e eu não quero, ser aflito, por ele, o nome, de Jabes, dava uma, má impressão, mas, o que eu acho lindo, aqui no texto, é que Deus mudou, o nome de Abraão, Deus mudou, o nome de Sara, Deus mudou, o nome de Jacó, Deus mudou, o nome, através de Jacó, mudando o nome, de Benoni, para Benjamim, Benoni, filho da minha dor, Benjamim, filho da minha destra, o de Jabes, Deus não muda, Deus não muda, o nome, o nome dele, Deus muda, o destino dele, talvez, você já ouviu, palavras de maldição, durante sua vida, talvez, você já ouviu, seu pai, sua mãe, rogando praga, seu irmão, sobre sua vida, dizendo, você não vai ser nada, não vai dar nada, mas, eu profetizo, esta noite, já foi mudado, o cativeiro, ele, já mudou isso, você não é, obrigado, a carregar, qualquer maldição, de seu pai, dizendo, você, você é diferente, de seus irmãos, você, nunca vai dar nada, Deus vai, transformar você, no mais ilustre, de sua família, e eu quero, que você, creia nisso, e saia daqui, com certeza, que a benção, vai chegar, é, que dor, então, ele está dizendo, que mal, Jesus ora, e diz, pai, não os tire do mundo, mas livra-os do mal, não é a dor, na coluna, a dor, que na cabeça, que a gente sente, dia a dia, aquele problema, de saúde, não, mas é a dor, dos traumas, é a dor, da inferioridade, é a dor, da traição, é a dor, dos complexos, ele está dizendo, tira essa dor, de mim, interessante, que a mensagem, ou o versículo, conclui assim, e Deus, concedeu, o que ele, pediu, eu gosto disso, concluindo, Deus abençoou, ele muitíssimo, Deus ampliou, o território dele, Deus, não afastou, a mão, do todo poderoso, sobre a vida dele, livrou ele, sarou, dos traumas, fortaleceu, a estrutura, de Jabes, e isso, foi registrado, aqui, daí, alguém diz assim, pastor, é possível, pedir, não receber, yes, é possível, é mesmo, pastor, sim, olha o que diz, Tiago, capítulo 1, e o verso 6, peça, porém, com, fé, sem duvidar, porque aquele que duvida, é semelhante a onda do mar, e não pense, tal homem, que receberá coisa alguma, do Senhor, Jabes escuta, que o Deus, que libertou Israel, do Egito, fez tudo o que fez, ele disse, é para ele, que eu vou pedir, eu creio nesse Deus, você precisa crer, que ele pode fazer, Hebreus 11, 6, diz que, sem fé, é impossível, agradar a Deus, porque ele é galardoador, recompensador, de quem o busca, primeiro ponto, não receberemos, se, não pedirmos, crendo, com fé, não adianta você chegar aqui, e dizer assim, é, tá, pediu, pediu, para fazer campanha, tá, vou fazer, mas eu sei que eu não vou receber, vai receber mesmo, não vai, não vai, tenha fé, creia, que você vai, sim, outra, é possível eu não receber, porquê? a gente não sabe pedir, e a gente pede mal, Tiago diz, pede para, para gastar nos vossos deleites, não é para glorificar o nome do Senhor, pastora Luísa e os pastores estão aqui lendo os testemunhos, de quem não tem, de repente, coragem de falar no microfone, ou até para se fazer de uma forma mais organizada, mas, quando receber, dê o testemunho, não esqueça da bênção, você recebeu a bênção, vai embora, e esquece, que Deus fez, glorifique o nome dele, e as vezes a gente pede, e pede para gastar nos deleites, minha esposa está ali, vai agora, recordar uma história na missão, não vou dizer a cidade, nada, porque vai que alguém está me assistindo, né, o irmão tocava, o acordeão, obreiros, pastores, no cantinho assim, da congregação, era missionário, e ele dizia, eu quero um carro, eu quero um carro, Jesus, e Jesus deu para ele, deu um fusca bonito, fusca laranjado, bem lindo, aí o que ele fez, ele vinha de bicicleta para a igreja, tocar o acordeão dele, depois que teve o fusca, ele, passava na frente da igreja de fusca, e não veio mais tocar o acordeão, aí Deus diz, vou tirar, vou tirar, o que eu te dei, eu vou tirar, e ele não acreditou, um dia, ele não veio no culto, e aí, onze e meia da noite, um irmão bateu palma lá, na casa pastoral da igreja, e aí, disse, missionário, eu fui, eu disse, sim, o irmão fulano de tal, caiu lá, rolou o carro no meio de uma roça de batata, está lá no meio da roça de batata, foi visitar o compadre, lá no interior, passou na curva assim, saiu o pneu, na estradinha estreita, e rolou lá no meio da roça de batata, pegaram uma junta de boi, tiraram o carro lá, arrumou o carro, deu umas amassadas, tal, dos torrões, veio, Deus disse, vá me adorar, mas nem para ter testemunho, que Deus tinha dado o carro, ele foi, agora vamos lá para a serra, agora vamos para lá, agora vamos pescar, agora vamos para lá, e nada de vir no culto, um dia Deus disse, chega, ele fez uma garagem bonita, concreto aqui, tijolo, tijolo aqui, tijolo na frente, e amarrou aquela lona de caminhoneiro, aquela amarela em cima, esticou bem, e colocou o fusca de baixo, enquanto ele dormia, Deus mandou chuva na terra, a lona foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, formou uma bolsa, puxou essa parede, puxou essa parede, puxou aquela, tudo em cima do fusca, o fusca ficou assim, um metro de altura, eu senti de contar essa experiência aqui, porque é importante, que a gente às vezes recebe, e depois sai, desfrutar a benção, e esquece, aí sabe o que aconteceu? ele olhava para o fusca, e fazia assim, aí ele disse para mim, o que eu faço missionário? eu disse, não sei, vende para o ferro velho, aí vendeu, sabe o que aconteceu? vendeu, pegou a bicicletinha, e foi tocar, acordeou na igreja de novo, você está entendendo? olha aqui, se você esquecer da benção, Deus vai te colocar, no lugar que estava antes, mas você, eu tenho certeza, que vai chover, de testemunho aqui, porque o Deus de Jabes, vai fazer acontecer, você crê nisso querido? eu creio, vai, e quando a benção vier, eu vou expressar, minha gratidão, vou contar, vou glorificar, o nome dele, vou fazer notório, o nome dele, entre os povos, porque ele, me abençoou, o nome dele, Obrigado.